24 horas de adoração, esse é um dos propósitos do cerco de Jericó, uma campanha que vem crescendo nas igrejas católicas pelo Brasil inteiro. Aqui em Araranguá já houve uma edição na paróquia Mãe dos Homens, agora chegou a vez da Sagrada Família fazer seu primeiro cerco de Jericó e a expectativa é grande na comunidade. Esperamos muitas pessoas que venham participar já a partir de domingo que é a abertura do primeiro cerco de Jericó, as pessoas estão felizes por esse momento porque estavam naquela expectativa quando vai chegar o cerco de Jericó em nossa paróquia, o cerco de Jericó chegou então nós estamos felizes esperando com alegria esse momento que terá início domingo às 19 horas com a missa do propósito. O número de pessoas envolvidas para que tudo dê certo impressiona, são aproximadamente 600 pessoas dedicadas para a realização do cerco. O cerco está sendo preparado com muito amor, com muito carinho, durante as missas e adorações nós teremos a praça de alimentação onde o nosso povo estará aguardando os fiéis, teremos a lojinha também com comercialização de artigos religiosos, teremos o cerco mirim para as crianças de 4 a 12 anos que funcionará no salão da igreja, então os pais podem vir participar do cerco e os seus filhos estarão bem cuidados. A gente está vivendo em graça e só temos a agradecer a Deus e a vinda do padre Daniel deu assim um up na nossa vida de católico, estamos assim muito ansiosos pelo cerco de Jericó, temos aí pela frente também a festa da Sagrada Família que está vindo, está chegando, a festa de São Cristóvão que o citou, foi a maior que se tem notícia da história, em resultado de público, enfim, e o que a gente quer é isso, a igreja cheia, sempre cheia, renovados na fé. Para quem participa há anos da comunidade da Sagrada Família, esse é um momento muito especial, pessoas como a dona Zélia que dedica boa parte do seu tempo para servir a igreja e agora mais do que nunca ela espera renovar a sua espiritualidade. Eu acho assim que Deus dá essa oportunidade para a gente, a gente é muito grata a isso, muito grata, porque é bom, se todas as pessoas soubessem quanto é bom, todos viriam. E vão ser várias missas durante o dia, a abertura é nesse domingo às sete e meia da noite. Serão sete dias, sete noites, ou seja, 24 horas para o Senhor, uma campanha de oração. Teremos missa três horas da madrugada, seis e meia da manhã, às três horas da tarde e às dezenove e trinta horas à noite. E mais de treze padres também estarão passando pela nossa paróquia, presidindo a Santa Missa Eucaristia. Mais um grande evento no município de Aradanguá que cada vez mais se destaca no quesito do turismo religioso. Sinto o teu poder que emana do céu, vem me socorrer, o teu braço forte e nele confiarei, oh meu Senhor, Jesus.